rapaziada é hoje é hoje rapaz 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 mano eu ainda não assisti tem gente que me avisou então 3 2 1 2 minutos vai ae 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 Eita! Bate no espigamento, só com esse cara! Pode fazer suicidio, suicidio! Vai! Boa hora esse gênio! Vamos nova! O que que isso faz? Vai com o mano! Ele controla! Vai! Oh! Oh! Boa cara! Seja valente, véi! Ué? Que porra é essa? Ow! Ow! Não! Não, 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 não! Mano! 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 Certo, mesmo! Mano! Uau! 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 Porra! Porra! Uau! Seve! Safe! Safe! Safe, rapaz! Uau! Mano! Que episódio! Mano, de toda a TV... Mano, de toda a TV... De toda a TV voltando... Sentindo te arrasta... Sal... Sal... Salvando o... Comeramento do cientista... Porque assim... Peraí... Moro! Como eu não tinha reparado? Vai! Vamos teorizar... Na verdade... Acho que a gente nem precisa teorizar, né? Então, né galera... O... Titã TV Man... Ele voltou... Graças a Deus... Lembra que a gente tava falando sobre o 66? Um pouquinho atrás... Mas... Então, eu falei... Que o Titã TV Man... Né... Ele ia... Ressuscitar... Ele ia voltar... E eu realmente tava certo... Ele voltou... E mano... Eu acho que eu me surpreendi... Mano... 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 Olha... Senti tanto... Femin... Deixa eu contar quantas ele tem... Uma... Ali atrás... Eu sei que tem... Peraí... Pra ser mais fácil... Um... Tá bom também... E o de gravação... Tem uma... Duas... Três... Quatro... Aqui... E... Isso aqui... Não dá pra ver... Mas dá pra ver um pouquinho... Bem... Essa televisão aqui... Tá em um lugar... Muito... Apropriado... Né... Acho que não é tão apropriado esse lugar...